De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar No meio de olhares de espio em todos os bares você não está Volto pra casa batida, desencantada da vida O sonho alegria me dá, nele você está Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria Diz que essa busca é inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, rei de encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia, então, vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar da Avenida São João Eu fiz ronda quando era estudante, eu pertencia a um grupo de estudantes atirados à boemia Noite na rua, bar, prostituição, todas essas coisas E havia aquela tradição acadêmica de poeta maldito, de poeta da noite e tal E eu, então, inventei uma história de uma mulher da noite e fiz Agora, a gravação é que foi problema, porque isso aí, eu nunca fiz música naquele tempo pensando em gravar Aliás, nunca fiz música pensando em gravar mesmo Sempre fiz pra fazer Mas, Inezita Barroso sabia a música E nós éramos muito amigos E ela foi com o marido pro Rio pra gravar a primeira gravação dela em 78 rotações Moda da Pinga E minha mulher e eu fomos juntos E fomos pro estúdio Quando chegou no estúdio, teve um problema É que Inezita não sabia que disco tem lado B Então, precisava de uma música pra gravar nas costas da moda da Pinga Acontece que ela sabia a ronda e eu estava ali pra dar autorização Então, agora, pra mim o mais engraçado não é isso É que eu achei naquela hora muito natural Os músicos, na hora, já saíram acompanhando Teve uma discussão lá entre eles Um diz, não, vocês pegam o que vocês quiserem O que sobrar fica pra mim, não sei o que e tal Os músicos eram Menezes, Garoto, Bola Sete Chiquinho do Cordão e Abel de Oliveira na clarineta A Inezita cantava a melodia na orelha do Abel e saía o solo de clarineta Foi gravado numa passada só um microfone só pra todo mundo Agora, eu não tinha, como dizem, em matéria de música Eu sou mesmo um cavalo na missa em latim, viu? Porque eu via aquelas feras todas, eu não tinha mesmo Depois cheguei em São Paulo e falei Pois é, tinha um tal de Bola Sete, um pretinho assim Meu Deus do céu Garoto até foi muito meu amigo depois disso Nessa mesma ocasião, a Vera Cruz ia fazer um filme sobre Noel Rosa E alugaram o baú de Noel, da família, acho que da mulher ainda E a Inez era a cantora que ia botar as músicas, que ia preparar as músicas pro filme E ela fez um repertório de Noel Rosa, tocava um violão que não tinha tamanho Um vozeirão, um senso de samba, que poucas cantoras têm Então nós fomos lá a uma festa que deram pra ela no Moro do Salgueiro E o pessoal ficou realmente fascinado com a Inezita cantando Noel Rosa Aliás, chegou um lá e disse Dona Inez, eu quero convidar a senhora pra comer um cabrito lá em casa Aliás, não me dou com o dono dele Não, eu tenho umas músicas que eu fiz e que não pegaram e tal Nem eu não lembro mais Agora, de gravação, a segunda foi Volta por Cima Naquele tempo tinha um clubinho dos artistas Eu tinha um grande amigo, um arquiteto, o Silvio Marcelter E ele levou o Zelão, o Seu Zé Henrique lá O Seu Zé Henrique pertencia a um grupo dos pretos do Moro do Piolho, no Cambuci Que tinha um grupo tipo Bando da Lua, assim Realmente ele era um cantor e um violão Basta você ver, eles fizeram uma viagem pelos países da América Latina E morreu um dos violões E o Seu Zé tocava dois violões num violão só Ele tirava ação de dois Você virava as cordas e você jurava que estava ouvindo dois violões E nesse tempo ele trabalhava num caminhão de feira Então ele ia para o clubinho E cantava, eu passava o chapéu E ele ia para a feira Aí Tinha uma mulher que frequentava lá Apresentou ele para umas paraguaias que eram donas do Inferninho Mas lá tinha uns dois ou três Inferninhos E ele era cantor das paraguaias E um dia elas chegaram para ele e disseram assim Olha, Seu Zé, você é bom demais para o Inferninho Nós vamos te adiantar um dinheiro e você abre a sua própria casa E ele abriu o Zelão E aí eu frequentava lá toda noite Inclusive eu ia Eu fazia assim onda na imprensa Que ia estar lá fazendo improviso e tal Quem trabalhava em frente Atravessava a rua e vinha fazer improviso Era Luiz Carlos Paraná Que ainda não tinha o Jogral nesse tempo Trabalhava num negócio chamado, se não me engano, São Balanço Aí eu dei a música para o Seu Zé gravar Um dia ele chegou para mim e falou Olha, Paulinho, eu estou brigado com a gravadora Não estou conseguindo gravar Mas tem um Patrício nosso aí Um rapaz ótimo Um grande violão A grande voz do Mário E tal Você passa para ele Eu falei Seu Zé, eu dei a música para você Se querendo dar para os outros É sua para dar Até fiz uma brincadeira com ele Meio pesado Mas entre nós podia Falei Seu Zé Samba é que nem osso Uma vez que está na rua Vai na boca de qualquer cachorro Ele deu muita risada Mas o Alfredo Borba Conseguiu então a gravação por noite E eu fui para o Amazonas Daí três meses eu volto do Amazonas E no domingo de manhã Meio dia eu ligo a Bandeirantes Na Parada de Sucesso Pá, parará, parará Pela terceira semana consecutiva Era a volta por cima Na Parada de Sucesso Foi a maior surpresa Que eu já tive na minha vida Chorei Não procurei esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Chorei Não procurei Não procurei Esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Saconde a poeira E ainda volta por cima Eu nasci na rua Brigadeiro Luiz Antônio Na casa de meu falecido avô Entre a Avenida Paulista E a cidade Eu fui pro Rio No ano de... Meu pai foi construir A escola normal do Rio Nós fomos pra lá em 28 E voltamos em 30 Tocado pelas forças Do Getúlio Vargas Olha, apavorizar uma coisa pra você A lembrança que eu tenho de São Paulo É de uma paz completa De você sair da noite Pra andar Na neblina Ficar duas, três horas Andando sozinho No meio da noite De criança levar os irmãos Criança de oito anos Levar o irmão de seis Pra escola De bonde Era uma cidade Meio caipira Mas uma cidade Muito mansa Muito pacífica Muito cordial Eu sempre quis ser zoólogo E pra ser zoólogo Eu fui estudar medicina Por causa do curso básico Porque a faculdade de medicina Dava um curso básico aqui Como nunca foi dado Outra igual Então Eu fui pra lá E aí tinha um show acadêmico Que foi minha perdição Porque a gente Tinha um show Era pra viajar Beber cerveja de graça No interior Fundamentalmente E eu fiquei speaker Do show da faculdade de direita Também E o da faculdade de direita O nosso era muito amador Mas o da faculdade de direita Tinha gente De primeiro Bom Teve um que morreu Outro dia Como desembargador Manoel Pedro Pimentel Que era o pai do calco Um grande compositor E Manoel Pedro Era um violão Do maior respeito Tinha E tinha Antes do meu tempo Basta você ver Bezerrinha Que compõe São Paulo Não sou de mim Era do show Da faculdade de direita É o braço Tinha tv adulto E a multidão Não Não se acabou Então Era um show bom Agora a gente Ia pra essa cidade interior Enchia o caco Dava Dava show Beneficente Benefício Expicionário Orfã Freira O que fosse E Eu não fui general Mas fui o segundo A melhor coisa que tem No exército que é cabo Porque o general E o cabo São os dois únicos No exército Que não limpa cavalo E não assina papel Então São os dois maiores Os dois maiores postos Que existem E eu Eu fiquei 14 meses Num esquadrão De cavalaria Onde eu me dava Soberanamente bem Onde todo mundo Era meu amigo Negócio que estudante É perseguido Tudo isso é uma besteira O pessoal era meu amigo mesmo Tem amigo até hoje Imagina você Eu saio de lá em 45 E quando encontro Um daquele sargento Velho do meu tempo Em pizzaria E tal Oi cabo 30 O livro de tempo de cabo É assim Eu Fazia Nesses shows Eu não era só o speaker Naturalmente O meu grande prazer Teria sido Cantar Mas os músicos Não encaravam Essa hipótese Com simpatia Então eu recitava E era bom pra encher Porque tinha Era pouca gente E aquela bagunça De show acadêmico Então eu fazia Esses monólogos Que era na história Na escola de Luiz Peixoto Você se lembra Na Batucada da Vida Que botaram em música Ficou uma porcaria Mas no dia que eu vinha O mundo se reuniu Tudo quanto era vagabundo Da orgia E nesse dia Teve festa e batucada Que acabou de madrugada Em grossa pancadaria No meu batismo De fumaça Mamei litro e meio De cachaça Bem puxado E fui dormir Feito um despacho Espichada no capacho Da porta dos enjeitados Cresci Olhando a vida Sem maliça Até que um soldado De polícia Me despertou o coração E como a fui pra ele Muito boa Me largou na rua Assim à toa A passar de mão em mão Hoje que sou mesmo Da virada Que topo qualquer parada Por um prato de comida Continuarei cada vez mais Mesmo lambando E seguirei sempre sambando Na batucada da vida E era nessa escola E tinha também O falecido Fiore Pagano Sobrinho Que fazia a cride O negócio Tinha o Molles O grande professor Do Adoniram Barbosa Que foi Oswaldo Molles Então eu entrei Nessa linha De fazer esses monólogos Chamavam monólogos de barra fundo Teoricamente Se passava tudo Na barra fundo Até a noite estava divina Eu estava quieto na esquina Subindo Maria Helena Quando eu vejo Vim sozinho Um treco de figurinha Um escândalo de morena Que garota do barulho Pisava cheia de orgulho Artiva sereia e carma Que coisa Virgem Maria Eu juro Até me fazia cosquinha No embigo da arma E aí vai Mas então depois O pessoal profissional Meus amigos De rádio principalmente Pediam muito Esses monólogos Era uma molação de copiar Então eu imprimi Um folhetinho Em papel de jornal Que sumiu É lógico E muitos anos depois Aldemir Martins Fez uma edição de luxo Ilustrada por ele É lógico Que os versos Não chegam no pé Das ilustrações Mas esse também sumiu Para dizer a verdade Nem eu não tenho A lira de Paulo Vaseline É aquele erro da juventude Que todo brasileiro comete Com 20 anos Você escreve um livro de versos Se acha o próximo Carlos Drummond De Andrade Olha Quando eu comecei Não tinha boate Não tinha nem bar De música O que tinha Era os chamados Bar de Orvalho Ali pela rua Vitória Pela rua Aurora Tinha uns bar de garçonete Eram umas alemãs E russas De 70 a 80 quilos Uns tocador De balalaica E tal E a gente então E era muito barato Estudante podia ir A gente ia lá Tomar cerveja E ficava até umas horas Maneirando sempre Não dava para ninguém Sair de labedo Porque Mas Depois Depois que começaram A aparecer Mas eu já tinha voltado Do meu doutoramento Nos Estados Unidos Quando começaram A aparecer Os bares de música Na mesa De que o grande coisa Foi o jogral Os caras do Paraná Era um rapazinho Que até os 18 20 anos de idade Puxou a enxada Na roça Ele era de Ribeirão Claro Uns 30 quilômetros Da tua terra Né Dardinho Exatamente Esse é Bernardinho Bernardinho de Campos É um é 20 quilômetros Para cada fronteira Outro 20 quilômetros Para lá Esse aqui tocava no circo Mas o Paraná Veio para cá Ele era muito amigo De João Gilberto Nesse tempo E de Roberto Carlos Eles começaram Mais ou menos juntos E eram muito amigos Eram muito fraternos Eram amigos mesmo E ele veio trabalhar Em inferninho também E aí um grupo de amigos Juntamos Uns cobre Quer dizer O Adalto e eu Deu mais um nome Do que o cobre Mas temos uns amigos Que ajudaram Nós fizemos uma sociedade De cinco fictícia Para fazer o jogral Tanto que quando ele morreu Eu tive que passar A minha parte fictícia Para a mulher dele Na base da confiança Eles falaram Não tem nada É isso mesmo O Tapuia do Arnaldo É assim Nós temos um grande amigo Chamado Caribé Caribé É o italiano Criado na Argentina Que depois Se apaixonou Pela Bahia Foi contratado Pelo governo da Bahia Para fazer Uns desenhos De cenas populares Se apaixonou Hoje é um cara Que mais entende De candomblé Caribé me fez achar Para ele uma vez Um candomblé cubano Na cidade de Nova York Como esse negro entende Mas Aí Arnaldo Horta Que era um grande amigo meu E era um chefe muito bravo Fala para mim Pão, mas esse gringo Sabe uma porção de capoeira E você Nunca fez nenhuma Eu falei Amanhã te trago uma feita E aí no ônibus Eu já fui fazendo E fiz É uma história bem banal De De um nordestino Que sai Sai de sua terra Para ganhar o mundo E aí eu tentei botar O sal e a pimenta Que pude Até eu É das minhas músicas Que eu mais gosto Inteira? Quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome Passei dez dias chorando Por saber que de tua vida Pra sempre estava passando Nos passos desse calvaro Tinha ninguém me ajudando Eu tava como um passarinho Perdido fora do bando Vamos nos embora E aí Vamos nos embora Camarão Pra esse mundo afora E aí Pra esse mundo afora Quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome Passei dois dias chorando Por saber que de sua vida Pra sempre estava passando Nos passos desse calvário Tinha ninguém me ajudando Tava como um passarinho Perdido fora do bando Vamos nos embora E aí Vamos nos embora Camarão Pra esse mundo afora E aí Pra esse mundo afora E aí Vamos no último verso direto É Eu saí da minha terra Por ter-se na viajeira Com dois meses de viagem Eu vivi uma vida inteira Saí bravo Cheguei manso Macho da mesma maneira Estrada foi boa Mestra Me deu lição Verdadeira Coragem não tá no grito Nem riqueza na gibeira E os pecados de domingo Quem paga é segunda-feira Vamos nos embora E aí Vamos nos embora Câmara Pra esse mundo afora E aí Pra esse mundo afora Câmara Não Isso não é nem música Isso é mais uma plantação Que eu fiz assim Pra Arnaldo Horta A única música de festival Que eu fiz Foi Boca da Noite Que eu não fiz pra festival Que a letra não tava pronta O seu Antônio Pesci Se precipitou Então ele achou Que a música tava feita Entrou e tiramos oitavo lugar Se a música tivesse pronta Tirávamos o sétimo Cheguei na boca da noite Parti de madrugada Eu não disse que ficava Nem você Perguntou nada Na hora que eu ia indo Dormia tão descansada Respiração tão macia Morena nem parecia Que a fronha Estava molhada E um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Gente da nossa estampa Saí de madrugada Não pede, chora Nem faz Ama e parte Não demonstra Sua guerra A sua paz Quando o galo me chamou Parti Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Porque morena Eu sabia Se olhar Se não Conseguia Sair dali Nunca mais Portanto mais Viu um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Gente da nossa estampa Não pede jura nem faz Ama e parte e não demonstra Sua guerra, sua paz Quando o galo me chamou Parti sem olhar pra trás Porque morena eu sabia Se olhar assim não conseguia Sair da mim nunca mais Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada O vento vai pra onde quer A água corre pro mar Nuvem alta em mão de vento É o jeito d'água voltar Morena se acaso um dia Tempestade te agarrar Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar Sou eu mesmo a te abraçar Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada É, exatamente Isso aí é da fase de Marcos Pereira Marcos Pereira era um tipo muito romântico Muito iludido que cultura dá dinheiro Ele fez uma porção de gravação De uma coragem muito grande Inclusive nós estávamos conversando hoje Dimas e Otacílio Batista Ele trouxe eles pra gravar aqui em São Paulo Marcos Pereira fez coisas muito bonitas Mas um senso comercial lastimável Agora, coitadinho Ninguém me consultou pra gravar Quando eu cheguei tava gravado Porque essa música Quem aprendeu no Rio Paraná Foi um amigo meu Antônio Xandó Que aprendeu de um velho pescador Chamado Inho Augustão Os dois primeiros versos Eu sempre achei que faltava mais um Fiz E ficou na brincadeira Um dia eu viajo A minha gravadora grava E dá os direitos pra mim Olha, a dor de cabeça Que me deu pra rachar os direitos Disso aí com Antônio Xandó Você não faz ideia Porque ele que pegou Quer dizer, não é ele que fez Mas ele pegou no campo Eu digo pra ele Eu aprendi de um caipira que é você, né Mas ele aprendeu de outro Mas foi em Augustão Que ensinou pra ele Na barranca do Rio Paraná Mas na realidade O único verso Que é meu é o terceiro Aliás, não é fácil Você fazer um verso Rimando em aia E na mesma linha Não penso que é fácil Não penso que eu montei Na garupa de ninguém, não Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham A garça da meia volta E senta na beira da praia E o coitélio não gosta Que o botão de rosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quando eu vim Da minha terra Despedi Da parentaia Eu entrei no mato grosso, bem em terras Paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei forte espada A tua saudade corta como o aço de Navaia O coração fica triste Uma bate a outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapa Na Praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça Na Praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça 25 francamente foi de graça 25 francamente foi de graça Quando eu comecei a trabalhar no museu Eu ia de lotação pro museu E o ponto de lotação era na Praça Clóvis Então ficava aquela fila de ônibus ali Os batedores de carteira Trabalhando na fila Aí me veio a ideia de fazer Bom, acontece o seguinte Henrique Lobo é primo e irmão meu Filho de uma irmã da minha mãe E é de Campinas Todo mundo de rádio é de Campinas, né? E morava na casa da minha mãe E o primeiro emprego dele em rádio foi minha mãe Que arrumou com o Fernando Getúlio Costa Que era o dono da difusora E aí a gente começou a trabalhar em rádio E eu era muito amigo dele Temos a mesma idade E eu sempre ia encontrar com ele no estúdio Acabei ficando da casa, assim Fiquei muito amigo, principalmente do pessoal da Record Eu tenho... As amizades que eu deixei na Record São pra mim preciosas Moreira, Raul Duarte O velho Dr. Paulo também foi um excelente patrão pra mim Um tempo que eu tava muito mal de vida De dinheiro, eu fui trabalhar na Record Porque pagava perto do que o museu pagava Era muito bom E foi um tempo bom pra mim Naturalmente não era a carreira que eu quisesse fazer Mas os amigos que eu fiz valeram a pena E as chances que eles me deram, por exemplo De fazer o primeiro festival de velha guarda, né? Não fui eu que... Eu nem conhecia os cantores, pra dizer a verdade O Raul Duarte teve a ideia Em 54, o Almirante recrutou Mas eu produzi Pixinguinha, Donga, Jacó do Bandolim Até o homem que gritava Casa Edson, Rio de Janeiro O Almirante trouxe Esse povo aqui, ninguém tem idade pra saber esse disco Era o disco acústico Disco gravado com corneta acústica E começava Casa Edson, Rio de Janeiro Tem um indivíduo só pra gritar isso O emprego dele na gravadora Era gritar Casa Edson, Rio de Janeiro Bom, aí a razão pela qual eles me levaram pra Record É que precisava um paulista que se entendesse com a Aracy de Almeida E eu, como tinha um pouco de prática dessas coisas Me dava muito bem com ela Mas era um drama pra trabalhar com a Aracy Porque a Aracy tinha uma coisa que pouca gente sabe Ela não sabia nenhuma música de cor, né? Nem aquelas que ela cantava desde o que... Nem hino de igreja A Aracy começou cantando hino em igreja protestante Nem os hino ela não sabia de cor E na televisão ela não podia vir com o caderninho dela Então eu fazia um cenário com ângulo morto E punha escrito em papel de embrulho Mas, afinal, eu tive uma ideia Botei como ela é dona de um bar E a registradora era um rolo de papel Que ia passando a letra da música Porque ela não sabia nem Noel Rosa de cor Agora, cantava como ninguém, né? E era uma pessoa muito boa também Com toda aquela aparência e grosseria dela Tudo era uma pessoa muito boa Um dia eu nasci e nasci zólogo Quando eu nasci já era zólogo Não, eu fiz medicina pra poder ter base Olha, quando eu cheguei na Universidade de Harvard Que é uma universidade muito cara Eu fui fazer doutoramento lá Eu tinha obrigação de fazer 16 cursos Por eu ter feito curso da faculdade de medicina Me cortaram pra oito Quer dizer, oito cursos é um ano inteiro Que eu não paguei vida lá Que eu não paguei a universidade nem nada Eu tenho maior gratidão pela minha faculdade Porque me deu um curso básico Pra ninguém poder ter feito mesmo Eu nunca tive problema De alcançar meus colegas nos Estados Unidos Eu entrei lá perfeitamente identificado E era pela faculdade de medicina aqui E era o único lugar que eu podia ter isso Não havia outro que me desse essa formação Ué, não, não tem história nenhuma Eu trabalhei nesse bicho Eu trabalhei com todos os réptimos Trabalhei com jacaré Trabalhei com cobra Trabalhei com lagar Trabalhei com tartaruga Uma velha lagartixa Uma espécie bem comum de lagartixa Que você vai e pega 30, 40 no lugar Que dá pra fazer um bom estudo estatístico Isso enche o coração do brasileiro Cravo branco é uma história Que uma empregada de casa Eu sempre gostei muito dessa notícia De quarta página de jornal E eu disse, coitado rapaz Não tinha nada que ver De repente estava ali O pobre Aí o cara falou O ponto forte dessa música Ai, o pobre Caído no chão De bruxo no sangue Com cravo branco na mão Ela lhe deu cravo O outro se ofendeu Ele olhou no revólver Dava tempo, não correu Dobrou o joelho Desabou no chão Com os olhos redondos E o cravo branco na mão Ai, o pobre Caído no chão De bruxo no sangue Com cravo branco na mão Saiu de casa De terno tropical Camisa, creme, lenço e gravado em pau Jantou e saiu satisfeito Pra antes da meia-noite morrer com um tiro no peito Ela lhe deu cravo Saiu de casa Saiu de casa De terno tropical Camisa, creme, lenço e gravado em pau Jantou e saiu Jantou e saiu satisfeito Com os olhos redondos e o cravo branco na mão Ai, o pobre Caído no chão De bruxo no sangue Com o cravo branco no sangue Com o cravo branco na mão E a sua beleza, sim Andei sobre as águas como São Pedro Como Santos Dumont Fui aos ares sem medo Fui ao fundo do mar Como o velho picar Só pra me exibir Só pra te impressionar Fiz uma poesia Como Lavo Bilac Soltei Filipesta pra lidar no Cadillac Você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza Então, como Churchill Tentei outra vez Você foi demais pra paciência do inglês Ai me curvei Ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Mas deixa eu te dizer uma coisa Esse samba como o cravo branco Tem coisa interna que dá pra datar Você vê que o cravo branco Diz lenço e gravata igual Era uma maldita moda Que tinha naquele tempo De uma gravata cheia de flor E um lenço de usar no peito igual Esse aqui é Filipeta Era um oficial da aeronáutica Que passou um monte de papel de carro Fajuto Chamava-se Luiz Felipe Então ficou Filipeta Ficou Agora Hoje em dia ninguém entende o que é isso Isso data muito o samba Também é um samba que eu fiz Amor de trapo e farrapo Tudo errado mas tão gostoso De dar repio na espinha Amor de galo de rinho Amor de arranca-toco Amor de louco contra louca Ciúme e fogo nos olhos Beijo fogo na boca e o coração Incêndio pleno Amor veneno Amor cachaça Amor veneno Amor pirraça Amor debaixo d'água Amor no meio dos infernos Amor de meter susto ao padre eterno E já se vê Só pode ser o amor Deu e você Olha É lógico Que a coisa que eu mais gosto É música popular mesmo E sempre eu vou Ouvindo O que mais me impressionou na vida Foi um velho Imaginem vocês Foi na década de 70 Eu tinha meus 40 e pouco anos de idade E o velho era nascido em 1904 Então Estava em Fonte Boa No Rio Solimões Aí uma rapaziada até Enchendo velho paraibano Não, tu não é paraibano nada Tu é barranqueiro daqui mesmo Ele disse assim Eu sou de patos de espinharas Não é verdade? Eu falei Deve ser Porque se o senhor Sabe que patos é de espinharas Só que é de lá que sabe Ele falou Aí meu bom velhinho Não me deixe mentir E ele me ensinou Uns versos Que eu guardo até hoje Tem um que é da guerra de princesas Uma famosa revolução Teve na Guerra Civil Na Paraíba E ele Ele lembrava um verso assim Imaculada de Tavares Município de Princesa Bala matou tanta gente Que fez horror e tristeza A mortandade foi crua Sangue correu pela rua Que chega fez correnteza E a outra era Uma moça para casar Duas canadas de vinho Três parelhas de padrinho Quatro padres num altar Cinco ferros de engomar Seis horas em cada dia Sete salas de energia Oito chamador de chote Nove negra num magote Dez doutor de engenharia Dez doutor de engenharia Nove negra num magote Oito chamador de chote Sete salas de energia Seis horas em cada dia Cinco ferros de engomar Quatro padres num altar Três parelhas de padrinho Duas canadas de vinho Meu amigo e uma moça para casar Isso meu amigo Quando você vê uma coisa dessa No beiço do povo assim mesmo É outro negócio né Olha samba abstrato Não chamava samba abstrato Chamava samba dos físicos Que eu tinha uma turma De amigos físicos Silvio Passiornik Trentino Polga Ferrareto Um pessoal do laboratório Do meu amigo Oscar Sala Que eram grandes amigos de MPB Então eu fiz uma música Usando os conceitos da física Usando a minha moda né Quer dizer Lacei alguma física Mas então é Essa coisa de tempo e espaço E tal E eu fiz Tempo e espaço eu confundo A linha de mundo é uma reta fechada Périplo ciclo jornada de luz Consumida e reencontrada Não sei de quem vício começo Sequer reconheço O que é meio que é fim Pra viver no teu tempo é que eu faço Viagens no espaço de dentro de mim Das conjunções improváveis De órbitas instáveis É que eu me mantenho E venho arrimado num verso Tropeçando universos Pra achar-te no fim Desse tempo cansado De dentro De mim Bom Eu tinha uns amigos Uma coisa muito engraçada Porque era amigo dos filhos e do pai Ao mesmo tempo Amizades separadas Era doutor Alcílio de Vidigal E os filhos dele Geraldo e Marcelo São meus grandes amigos até hoje E eles são parentes de Maria Amélia O arco de Holanda E quando o Serjão veio Pra diretor do Museu de Ipiranga Meu vizinho Eu fiquei amigo da família Eu ia lá Quase toda noite Na Doc Lobo Na casa deles Pra cantar samba Junto com Maria Amélia Pra bater papo E chupar A sabedoria de Serjão E nesse tempo Chico tinha dois anos de idade Isso em 1946 Seu Francisco nasceu em 1944 Miúcha tinha nove Cristininha não era nascido Maria Amélia Ela estava esperando Maria do Carmo Que como eu tinha saído Da cavalaria Nesse tempo Saído do exército Tudo pra mim era Paraguai Seu Paraguai Não sei o que Então Maria do Carmo Estamos esperando a Paraguai E era Aí fiquei amigo Das amizades que eu mais prezo É uma família Que ninguém deu errado É uma coisa incrível Bom, Cristininha Você sabe que essa Mamou o leite desse peito Por isso que eu tenho o peito chato Cara limpa Você sabe que Marcos Pereira Queria fazer um disco E Maria Amélia Não queria deixar Cristininha gravar de jeito Não achava que o ambiente Não presta Não sei o que Então Foi uma dureza pra mim Pra eu dobrar Maria Amélia Mas dobrei E lancei a Cristina Porque a Cristina Sempre foi a pessoa Mais afinada do mundo Era incrível Agora era tão encabulada A gente Nós A família Na sala Ela sentava Olhando pra parede Pra cantar Porque eu não queria Mostrar a cara Quando tava cantando E ela sabe tudo Um dia Eu falei pra Cartola Preste atenção numa coisa Depois ele falou pra mim Masolino Você tem toda a razão Cristininha é cantora Pra compositor Ela entende Ela não é cantora Pra povão Ela cantora Ela entende O compositor O nego ri sozinho Quando ela canta A tua música Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei Perdi Senti saudade Roioço Muito duro Arrastei Bom de pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos de futuro E não penso mais No passado Já me acostumei Com o dia a dia E vez de vida inteira Relógio, enfeite Retrato na cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela E nada sinto Posso lhe dizer Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer Leilão já é um samba Mais intelectualizado Hoje vendeu No correr do martelo Que não tenho Mais quero Fiquei desenchavido Rondando pelas beiradas Botando os olhos Compridos E contando As marteladas Dole uma Dole duas Dole uma Dole duas Ai dole três Cunhalada Depois do leilão Fui embora Chutando pedra Na rua Um outro Levou pra casa Pagou Leva a coisa sua Eu desse Não tenho mágoa Só um louco Não levava Mas não gosta Como eu gosto E não dá o trato Que eu dava Ai olho De cobra mansa Ai boca De fruta brava Ai olho De cobra mansa Ai boca De fruta brava Esse é o leilão Napoleão Napoleão É brincadeira Napoleão É um samba De crioulo doido Intelectualizado É É O intelectual Também vai ser De crioulo doido Quando a modéstia De parte É Napoleão Bonaparte Eu Que sabemos Na verdade Quanto dói Uma saudade Cada qual de nós Pegou o seu Ele em Waterloo E eu Num portão Até que bem Iluminado Quanta vitória No passado Quanta página Na história Que derrota Tão em glória Mais das contas No final Meu pequeno caporal Sou eu quem Mereço pena Tu te vestes Santa Helena Em minha Santinha morena Napoleão Me castiga E me condena Com esta separação Aliás Foi esse que Cristininha gravou Não foi Cara Limpo Primeiro que Cristininha Gravou Primeiro que Cristininha Gravou Foi Chorava no meio Da rua Pois é Mas o primeiro Que ela gravou Foi Chorava no meio Da rua Tanto que Ela mudou Um pedaço Da letra O pessoal Mudaram E eu aceitei Você diz que eu choro Escondido Ai meu Deus Que ingenuidade sua Se eu tivesse Que chorar Chorava no meio Da rua Você vê que isso é ronda É a mesma ideia Você diz que eu choro Escondido Ai meu Deus Que ingenuidade sua Se eu tivesse Que chorar Chorava no meio Da rua Se eu tivesse Que chorar Chorava no meio Da rua Diga que sinto Saudade O que é verdade Diga que ainda Quero quer também Mas chorar Nem sozinho Nem na frente De ninguém Diga que eu chorei Ninguém vai crer Todos sabem Que eu sou duro De roer Todos sabem Que eu sou duro De roer Você vê, Fernando Essa música era assim Ai meu Deus Que ingenuidade sua Não que ingenuidade a sua E depois assim Não diga que eu chorei Ninguém vai crer Mas eles começaram a cantar Diga que eu chorei Ninguém vai crer Eu achei bom Eu geralmente não gosto Que me mexam nas músicas Ao contrário Fico um bocado bravo Mas nessa foi uma música Que fizeram duas modificações Que eu adotei Olha, eu vou dizer para você Em 64 Eu estava em Em 64 Eu estava em 43 Eu estava revivendo Meu tempo de estudante Antigetulista Apanhando de polícia especial Levando tiro na rua Voltou para mim O passado Eu voltei o tempo de estudante Eu fiquei indignado Eu fiquei Eu saí no dia 31 Eu saí andando na rua E encontrei dois amigos Dois conhecidos Disfarçados De óculos pretos O Paulo Francis E o Aquele menino Da editora Como é? O Caio Não, não o Caio Um altão De cabelo branco Os dois caras Os dois disfarçados Eles estavam indo ouvir A Nara Leão Cantar no Baiuca Encontrei com os dois É onde eu estava Na noite de 31 de março O primeiro de abril Não sei agora Qual foi a noite Encontrei com os dois Na rua Indo Ela estava Ela canta muito bem Estava cantando com violonista Muito bom E nós vamos ouvir ela No meio da revolução Eu Não Perseguição física Não Perseguição moral Levei muita prensa Levei cara Entrando em casa E jogando livro No chão Amedrontando Indo major Na Alfa PESP Para falar Mas Não Olha Um dia Um deles Me disse assim Você Eu quero O problema de vocês É muita liderança Com os estudantes Agora é muito escândalo Demais Você não vale o escândalo Da gente tirar o emprego No fim Você acaba perdendo emprego Mas não é já Foi o que me disse O oficial de marinha Que era o que Não O que me rastreava Mas Olha Não digo para você Eu que fui um estudante Inflamado Eu fui voluntário Na FEB Eu fui para o exército Como voluntário Porque eu queria ir para a guerra Para acabar com o nazismo E De modo que em 64 Me jogou de volta Nos meus dias de estudante Eu tive que ir Naquela indignação Naquela Naquele ódio Rapaz Essa é uma música Eu tinha esquecido Foi numa esquina da vida Uma mulher em hora perdida Um homem em ponto morto Nessa base Do tropeço E mau começo Foi nascer contra a vontade Este amor torto Quem diria Que fosse loucura Para mais do que um dia Na verdade Quem diria Que enxergasse A luz do dia Mas vingou E a coisa Feita Torto sim ostento E ninguém Mulher Já que Deus Quer Vamos em frente Minha bandeira de guerra Meu pé de briga na terra Meu direito de ser gente Minha bandeira de guerra Meu pé de briga na terra Meu direito de ser gente Isso é uma pena Não ter feito Para mulher nenhuma Porque essa caía A nova A nova A nova é só ele que sabe Eu sou adulto Minha neguinha Hoje acordei descosto A fazer seu gosto Nós vamos nos casar Hoje é o dia De enfrentar a pretoria De com paz e harmonia A gente se amarrar O padre e o cartório Já estão avisados O buffet tá contratado Nada vai faltar Você se enfeite Você se pinte Você se vista Que eu vou dar uma passada No dentista e volto já Se der certo Esse filme vai chamar Samba de Pedralbares Vá pra casa e pense Isso dizia O alicido Fiore pagano Esta é piada Pra rir em casa Tem muita saudade Do pagano sobrinho Era como a Dona Irã Assim Indivíduos que tem O traço do caricaturista Um risco Uma frase Nós estamos conversando Isso hoje É um exemplo Que eu gosto muito De dar Quando a Dona Irã Fala assim Nem saiu pra comprar Pavilha pra Lampião Você pode escrever Dez volumes sobre periferia Você não define tão bem Quanto uma mulher Sai de casa Pra comprar pavilha De Lampião Em São Paulo O Fiore também O pagano Também tinha coisas Maravilhosas Quando eu passo Todo mundo diz Olha ele O marido dela Tem mesmo Tem uma sintaxe paulista Que é uma mistura De Divino em Cranca Era do João Bananeri Antigamente A escola era Lisonho e Franco O maestro Com na bruta Barba branca Há uma sintaxe Há um jeito De frasear Que eu faço E faço conscientemente E que começou Mesmo Com Não Começou Com a tua de 22 Quanto a nenhum Mesmo Com a turma de 22 Mesmo que começou Valdomiro Silveira Porque dialeto Não é palavras Não são termos Dialeto é sintaxe É o jeito É o jeito de pensar Eu por exemplo Tenho muita mímica Eu sou capaz De imitar Um dialeto nordestino Bem imitado Não autêntico Mas razoavelmente Bem imitado Pela prática E porque eu gosto De observar essas coisas Mas o que eu gosto Mesmo de escrever É o meu dialeto paulista Paulistano Nem paulista Paulistano Que conforme eu digo Para todos meus parentes Jacu eu não sou Essa que vai acabar O programa Vendo-te assim Com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto Só quero por certo Ser seu Mas você não quer nada Desorientada Só quer apogeu E diz que chegou onde Que graças a Deus Que o sucesso É o que deseja Estranha que amar Que a boca Que já não me beija Que ardem em secos Olhos seus meus Com a muita raça Que tem Leva esta farsa Até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Vendo-te assim Com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto Só quero por certo Ser seu Mas você não quer nada Desorientada Só quer apogeu Diz que chegou onde quis Graças a Deus Que o sucesso É o que deseja Estranha que amar Que a boca Que já não me beija Que ardem em secos Olhos sem os meus Com a muita raça Que tem Leva esta farsa Até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Mas traz escrita na testa A falta de mim Mas traz escrita na testa A falta de mim Mas traz escrita na testa A falta de mim Ou afeira Que tem Que o sucesso Que tem E o que é Que tem Que tem Que tem E o que é E o que é Que tem E o que é